Olá amigos e amigas, quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Escreveu André Luiz, se alguém o magoou, se ofendeu com calúnias, não imite, repetindo os mesmos erros. Coloque-se acima dele, sabendo relevar, e procure esquecer, porque o pensamento negativo da raiva atrai para nós a onda de maldade que nosso infeliz adversário lança contra nós. Para ser feliz, saiba relevar e esquecer. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.